5 milhões e 100 mil doses da vacina da Pfizer chegaram neste domingo ao Brasil. Os lotes desembarcaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, essa é a maior remessa já entregue pela farmacêutica em apenas um dia desde o início da campanha de vacinação.